Olá, meus irmãos! Graça e paz para todos nós e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima, estejam com cada um de nós e que Ele nos conceda um final de semana iluminado, um final de semana abençoado. E, meus irmãos, eu queria partilhar algo caro, muito caro, que Deus coloca dentro do meu coração. E, para começar este momento, eu queria que você, juntamente comigo, colocasse a mão aí no seu coração e que nós pudéssemos, neste instante, clamar pela presença do Espírito Santo de Deus. Vinte, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E veja, meu irmão, eu precisava de trocar essas palavrinhas, de passar essas palavrinhas que Deus inspirava, que Deus está inspirando. Primeiro Ele fez queimar o meu coração. E aproveitando que você já está agora com a mão no seu coração, eu peço para você, abra o seu coração agora. Se a imagem que Deus me dava era daquele gênio da lâmpada de Aladim. É, é, o gênio da lâmpada de Aladim. Quando, acho que todos nós, quando éramos crianças, e com as nossas crianças, quem as tem, louvado seja Deus, teve oportunidade, não teve, terá oportunidade, de assistir Aladim, o filme de Aladim. E lá, o gênio, ele falava, ele esperava, ele aguardava um pedido da parte de Aladim. E agora, imagina, você pode, você vai ter oportunidade de pedir para Jesus, para Jesus, que está aqui no meio de nós, qualquer coisa que você queira. Qualquer coisa que você queira. Então, abra o seu coração, pensa aí um minutinho. Muita gente já tem guardado, já traz na ponta da língua, vamos dizer. E agora, neste momento, nós, abrindo o nosso coração, para ouvir e pedir Jesus, Jesus, fala para nós aquilo que o Senhor quer. Conduz a esse momento, Espírito Santo de Deus. E, meus irmãos, muitas vezes, nós temos oportunidade de pedir para Deus que Ele nos revele algo que já esteja aí guardadinho dentro de nós. Muitas vezes, meus irmãos, nós pedimos muitas coisas, às vezes nós pedimos coisas materiais, às vezes nós pedimos por outras pessoas que estão à nossa volta, às vezes nós pedimos saúde, quando aquela doença é a que vai nos aproximar de Jesus. Pensa. Às vezes, Deus nos está dando um presente, um presente, é isso que Deus colocava no meu coração. Às vezes, Deus nos está presenteando ou presenteando as pessoas que nós amamos com momentos difíceis, com cruzes mesmo que vão levá-las à salvação. E muitas vezes, como tem um desenhozinho que eu acho lindo, maravilhoso, alguém vai carregando a sua cruz nas costas e, de repente, corta um pedaço daquela cruz e quando ele chega lá no final, lá no finalmente, no dia final, no dia do juízo final, cadê? Faltou um pedacinho da cruz, aquela que ia conceder o maior presente. O encontro com... Não é com o Aladim, não é o Aladim encontrando com o gênio da lâmpada, mas nós nos encontrando com aquele para o qual nós fomos feitos, aquele que o nosso coração suspira, como a coça suspira pelas águas, o nosso coração suspira por Deus e nós não compreendemos isso, meu irmão. O nosso coração, muitas vezes, está vazio, precisando de um acalento, precisando de um carinho. O nosso coração, às vezes, está como aquela coça, correndo, suspirando pelas águas e nós estamos buscando satisfazer a nossa sede em outras coisas. O que você pediu para Jesus? Talvez esteja como a palavra de hoje, aquela mãe, aquela mãe que, veja na leitura de hoje, que está lá em São Mateus, capítulo 20, capítulo 20, São Mateus, capítulo 20, talvez esteja como a mãe dos filhos de Zebedeu, quando ela aproximou-se de Jesus, com seus filhos. E, com aquele esforço que ela fez, ela ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. E Jesus perguntou para ela, O que tu queres? E ela respondeu, Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus então respondeu-lhes, Não sabeis o que estáis pedindo. Palavra da salvação, meu irmão. Isso Deus colocava no meu coração. Veja, esse horário aqui, a noite já está caindo. Eu não ia gravar nada, mas Deus me impulsionava. Muitas vezes, meus irmãozinhos, nós estamos pedindo coisas que vão ser para a nossa infelicidade. E muitas vezes, como aquela família pobre que ela tinha lá no seu quintal, um dia, ela foi cavar aquele quintal. E cavando, cavando, eram muitos filhos, pai e mãe, estavam cavando lá no quintal. E, de repente, eles cavaram um fundo e eles encontraram um grande tesouro. E aquela família passou por miséria, por necessidade durante toda a sua vida. E lá, no seu quintal, eles não sabiam, no dia que eles foram cavar, tinham um tesouro escondido. e nós, muitas vezes, o que Deus quer dizer para nós? Muitas vezes, meus irmãos, nós temos já um tesouro guardado dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, Ele já está selado dentro do nosso coração. Não precisa de procurar muito, meu irmão, porque você vai correr o risco de achar na primeira vez que você remexer aí dentro do seu coração. Ele já está aí, cravado dentro do seu coração, selado dentro do seu coração. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos buscando fora aquilo que nós já temos selados aí dentro do nosso coração. Como Salomão, nós precisamos de pedir a Deus a sabedoria, até para pedir as coisas para Deus. Porque um dia, Jesus, quando Davi, o pai de Salomão, morreu, Salomão ia ocupar o trono do seu pai, Davi. E Deus perguntou para ele, pede-me o que quiseres. E ele respondeu para Deus. Ele diz que, Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar do teu pai Davi, do meu pai Davi. Mas eu sou apenas um adolescente e não sei governar este povo tão numeroso. Dá-me um coração sábio e inteligente para que eu possa governar este povo com sabedoria e justiça. Para que eu saiba conduzi-lo, para que eu saiba julgar este povo entre o bem e o mal. e Deus e diz que aquela prece agradou tanto a Deus que Deus falou Salomão. Salomão, meu filho, por que não me pediste riqueza, por que não me pediste para exterminar os seus inimigos, por que não me pediste para alongar os seus dias de vida? Dar-te-ei um coração sábio e inteligente, como jamais houve e jamais haverá na face da terra. Meus irmãos, eu te convido agora a pedir para Deus sabedoria e aceitação. Sabedoria para que nós possamos saber até o que nós pedimos para Deus. Sabedoria para lidar com os nossos momentos difíceis, com as nossas angústias, com as nossas necessidades, sabedoria e discernimento para que nós saibamos procurar e encontrar este que já habita dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Você já tem um tesouro guardado e Deus fala a vós que sois pobres, o que que você não tem quando você tem Deus? Ah, meu irmão, quando nós temos Deus e encontramos o Espírito Santo de Deus, tomamos posse de que Ele já está selado dentro do nosso coração, não nos falta nada, não nos falta nada. E Ele fala a vós que sois ricos, o que que vocês têm quando vocês não têm Deus? Não temos nada também, meu irmão. Que nós tenhamos este discernimento, essa sabedoria, para poder encontrar aquele que já nos habita, o Espírito Santo de Deus. A noite já está caindo e este vídeo vai amanhã para o ar. Graça e paz para todos nós. Um final de semana iluminado para todos nós. Que o nosso gênio, que é o próprio Jesus, nos conceda a graça de encontrarmos e tomarmos posse deste Deus que já nos habita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E as maiores riquezas, meus irmãos, são essas que já estão à nossa volta e que muitas vezes nós não damos valor. Não é verdade? Tudo que Deus nos faz é bom. Tudo que Deus nos faz é bom. Graça e paz para todos nós. Até amanhã, se Deus quiser. e ... 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